Música Queridos amigos e irmãos, ontem celebramos o Dia Mundial das Missões. Fomos convidados pelo Santo Padre a sermos uma igreja em saída. É uma igreja em saída que vive a misericórdia. Estamos vivendo o Ano Santo da Misericórdia. Com a sua graça, o Senhor guia os nossos passos enquanto atravessamos a porta santa e Ele vem ao nosso encontro para permanecer sempre conosco, apesar das nossas falhas e contradições. Nunca deixamos de ter necessidade do seu perdão, porque quando nos sentimos fracos, a sua proximidade torna-nos fortes e permite-nos viver a nossa fé com mais alegria. Maria, primeiro ostensório da humanidade, que trazia em seu ventre o Filho de Deus, impelida pelo Espírito Santo, se fez missionária da bondade do Pai. Grávida de misericórdia divina, correu ao encontro de sua prima Isabel para proclamar que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre os que o temem. Neste programa, contemplamos Maria, mãe missionária da misericórdia. Há uma relação estreita entre a misericórdia e a missão. Como recordava São João Paulo II, a igreja vive uma existência autêntica quando professa e proclama a misericórdia e aproxima os homens das fontes da misericórdia. Como cristãos, temos a responsabilidade de ser missionários do Evangelho. Quando recebemos uma boa notícia ou vivemos uma experiência bonita, é natural que sintamos a exigência de partilhá-la com os outros. Sentimos dentro de nós que não podemos conter a alegria que nos foi dada. Queremos compartilhá-la. A alegria suscitada é tal que nos impele a comunicá-la. E deveria ser assim também quando nos encontramos com o Senhor. A alegria deste encontro da sua misericórdia nos leva a comunicar a misericórdia do Senhor a todos. E o sinal concreto de que nos encontramos realmente com Jesus é a alegria que sentimos ao comunicá-la aos outros. Lendo o Evangelho, vemos que esta foi a experiência dos primeiros discípulos depois do primeiro encontro com Jesus. André foi imediatamente contar ao seu irmão Pedro e o mesmo fez Filipe e Natanael. Encontrar com Jesus equivale a encontrar o seu amor. Este amor transforma-nos e torna-nos capazes de transmitir aos outros a força que nos doa. De qualquer maneira, poderíamos dizer que a partir do dia do batismo, a cada um de nós é dado um novo nome que se acrescenta ao que os pais nos deram e este nome é Cristóvão. Somos todos Cristóvãos. Isto é, portadores de Cristo. É o nome da nossa atitude. Uma atitude de portadores da alegria de Cristo, da misericórdia de Cristo. Por isso, cada cristão é um cristóvão, isto é, é um portador de Cristo, missionário de Cristo. A misericórdia que recebemos do Pai não nos é dada como uma consolação individual, mas torna-nos instrumentos a fim de que também outros possam receber o mesmo dom. Há uma circularidade admirável entre misericórdia e missão. Viver de misericórdia torna-nos missionários da misericórdia. E ser missionários permite-nos crescer cada vez mais na misericórdia de Deus. Portanto, levemos a sério o nosso ser cristão, comprometendo-nos a viver como crentes, porque só assim o Evangelho pode comover o coração das pessoas e abri-lo para receber a graça do amor, para receber esta grande misericórdia de Deus que acolhe a todos. Precisamos acolher em nós o Senhor, levá-lo por onde formos, contagiando o coração dos irmãos que encontramos com o dom da sua misericórdia. Convencidos disso, nós trabalhamos para que a misericórdia e a salvação do Senhor, o seu perdão e a sua redenção, alcancem o coração dos irmãos através de nós. E isso acontecerá se nos reconhecermos pobres, necessitados, humildes e sedentos do amor de Deus, prontos a escutar e viver a sua palavra, que me envia a ver, escutar e socorrer as necessidades dos irmãos. Se nos encontrarmos com a misericórdia de Deus, experimentaremos em nós a mesma alegria que tomou conta de Maria e de Isabel e nos tornaremos cristóvãos, portadores apressados e cantores felizes da bondade do Senhor. Vamos assumir este compromisso de evangelizar algumas pessoas que andam distantes de Deus, mostrando-lhes a beleza do seu amor misericordioso e motivando-as a participar da vida da comunidade, uma comunidade pequena, aberta, acolhedora, fraterna, missionária, lembrando que a missão continua e nunca para. Ó Senhor, que envolveste e abraçaste Maria e Isabel, José e Zacarias com a Tua misericórdia, realizando neles as Tuas maravilhas e continuas hoje procurando válidos colaboradores, transforma a nós, que em Ti confiamos, em apóstolos da Tua misericórdia. Dá-nos um coração simples para experimentar a força e a graça do Teu amor e do Teu perdão, partilhando-os com todos, sobretudo com as pessoas atingidas pela violência e o sangue, pelas preocupações, pelas doenças e as mortes improvisas e inocentes, pelo desânimo, pelo abandono e a solidão. Senhor, tira-nos da paralisia e da acomodação e envia a nós, ordenados e leigos, jovens e adultos, idosos e doentes, com a mesma pressa de Maria, Mãe Missionária de Misericórdia, para sermos missionários de misericórdia, também no silêncio de um quarto de hospital ou na solidão de uma casa que fica vazia depois da morte do filho ou da mulher, do pai, da mãe, dos avós, mostrando com nossa compaixão um pouco do Teu amor e da Tua misericórdia que cura e salva. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, abençoa a todos nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.